Quentura, quentura Tá quente, tá, tá quente Suor, é, calor É, tá quente, tá, tá quente É muita quentura meu mano Não vais aguentar minha armada Suor, é, calor É, tá quente Pode se abanar, faz calor e ar Tá quente, tá, tá quente Nada te arrefece, aqui tudo aquece O perfume merece, no fruto que esse Quem dura, quem dura, tá quente, tá quente Suor é, calor é, tá quente, tá quente Agora, abona, abona, abona Temos de calores, 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 abona, abona, abona Quem dura, te queima, xavala, não teima Tamo a te ver, que esta rapare, muitas vão pensar que é azare Pra quem pensa que comanda, hoje eu vou lhe descomandare Você que diz que é rainha, quer competir com garopa Sardinha, é pra te partir as pias Temos a tinguita e socorra, vou fazer dançar as sobrinhas Eu, vou fazer dançar as sobrinhas Quem dura, quem dura, tá quente, tá quente, tá, tá quente, tá Suor é, calor é, fuel é, tá quente, tá, tá quente, tá Agora, abona, abona, abona Abona, 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 abona Abona, abona, abona Abona, abona, abona Abona, abona Abona, abona Abona, abona Abona, abona Obrigado pela aposta Obrigado pela aposta O doze olhou pro nosso lado Santana está derrotado Daqui pra frente é só sucesso Vocês sabem que eu mereço Sei que muitos estão confusos Qual é a dupla desabouço Papagaria da Mativa Quem é que diz que não vibra? Se a dupla está sempre ativa O coro te motiva Instrumental e te calibra Quentura, quentura Tá quente, está Tá quente, está Estumore, ué Calore, ué Tá quente, está Agora Abona, abona, abona Abona, abona A Bona, abona Abona, abona Abona, abona Abona, abona Taque-se, que não quero a FG Abona, taque-se, que não quero a FG Abona, abona, abona 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 Tá facendo calor Tá facendo calor Tá facendo calor É, tá pra secar, não é? Aí, aí, é, tá pra secar, não é? DJ tem bicha